E aí eu lembro que a gente foi pra uma operação atrás de um bonde do NEM tinha uma informação que a gente tinha que ir e eu lembro que tava com o 22 assim num beco, daqui a pouco o pau começou a quebrar na mata e a gente até conversa sobre isso, que a gente é maluco que o tiro tá acontecendo aqui e é lá, vamos lá e eu lembro que a gente tava no beco nesse dia eu, o 22, daqui a pouco o pau começou a quebrar dentro da mata, eu saí correndo aí o sargento Orelha vindo aqui e a gente, pô, vamos embora vamos embora, aí a gente entrou no mato e começou a subir a mata pra mim foi a minha pior operação em termos de medo assim, né, a nível de não, eu não tava mentalizando medo ali mas depois eu fiquei muito sempre que era mata eu falava caralho, mata é foda, porque mata não tem não tem abrigo, né tem até a coberta, mas a coberta não segura o disparo, e a gente batia de frente com eles na mata de olhar olho no olho, 20 metros e aí e aí Obrigado.